Música 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 Não faça assim Não faça nada por mim Como atenção no que eu sou Não faça assim Não faça nada por mim Como atenção no que eu sou Não faça assim Não faça nada por mim Como atenção no que eu sou Não faça nada por mim Como atenção no que eu sou Não faça nada por mim Música 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 Música